Seja bem-vindo à resolução da questão 18 do e-book sobre argumentos lógicos. Eu sou o professor Tiago Gomes e vou te mostrar como resolver a questão. A negação da proposição todos os técnicos de informática são gaúchos é, como eu tenho aqui uma proposição categórica do tipo todo, onde eu tenho um quantificador universal afirmativo, nós vamos substituir o quantificador universal pelo quantificador existencial, então na tua resposta vai existir, vai ter um existe, um pelo menos um, um algum ou uma combinação entre eles, mais um não. E outro detalhe, você tem uma proposição categórica que está no plural, essa proposição ela vai cair para o singular, nós vamos ficar com algum, no caso aqui vai ficar algum, na hora que virou um algum, vai ser técnico, algum técnico de informática não é, olha só, vai aparecer o não e vai sair do plural para o singular, não é gaúcho, então a alternativa correta dessa questão aqui vai ser a letra B. Caso você ainda não tenha esse e-book, esse e-book tem 100 questões, tem o gabarito e eu vou resolver um por um aqui no canal, ele custa R$3,97, é só para ajudar o professor, o professor precisa também de um incentivozinho aí para continuar resolvendo as questões, beleza? Vejo você na resolução da questão 19. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau.